Olá, aqui é o Marcelo Nobel, reitor da Unicamp. É uma satisfação estar aqui participando neste ciclo de webinários organizados pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e, em particular, pelo CADER, que é a Comissão Assessora da Diversidade Étnico-Racial. O CADER vai organizar, de julho a novembro, um ciclo de webinários cujo objetivo é debater o tema de racismo institucional, racismo estrutural, as ações afirmativas, cotas étnico-raciais e processo de heteroidentificação, a educação antirracista, o movimento negro brasileiro, saúde à população negra, a cultura e a representatividade negra, a produção do conhecimento científico e a vida negra. Esses são temas muito importantes, muito relevantes, fundamentais para essa discussão no âmbito da universidade e, naturalmente, da sociedade brasileira. Para nós, da Unicamp, é uma satisfação poder apoiar todos os debates, todas as discussões e todas as ações, principalmente, relacionadas com o combate ao racismo e qualquer tipo de discriminação. Então, eu queria agradecer imensamente todos os envolvidos, as envolvidas, neste processo de construção desses webinários, dessa discussão dentro da Unicamp e agradecer demais professora Débora, professora Nery, aqui da Cadere, do Observatório de Direitos Humanos, que apoiam e que estão organizando este movimento. E, naturalmente, todos os convidados, as convidadas, as pessoas que estão participando, os interessados e as interessadas no assunto, que é fundamental. Mais do que nunca, precisamos falar sobre o racismo, precisamos discutir esse assunto na sociedade brasileira e a universidade é um local fundamental para que isso aconteça. Então, agradeço novamente todo esse empenho, parabéns pela iniciativa e que tenhamos uma ótima discussão, um ótimo debate. Passo a palavra agora para a professora Helena Amaral, pró-reitora de graduação da Unicamp. Olá, boa tarde a todos. realmente é uma grande oportunidade, acho que essa série de webinários vai nos permitir fazer uma discussão mais aprofundada e deixar disponível para as pessoas que não estejam, que não possam acompanhar exatamente no horário dos webinários, que fique disponível para que todos possam acompanhar as discussões, aprofundem a reflexão sobre esses temas. Como pró-reitora de graduação, eu tenho a responsabilidade de olhar pelo ciclo de formação durante os cursos de graduação e a universidade, ao permitir durante a graduação que os estudantes tenham contato com todo esse debate, contribuir fortemente para que possamos reduzir esse racismo, esses preconceitos, que tem a ver com raça, tem a ver com outras temáticas, e a Unicamp, ela se empenha, na verdade, para que essas temáticas anti-preconceito, anti-racismo, estejam realmente estruturando os nossos currículos, estruturando as nossas ações no dia a dia, sejam parte dos nossos valores. E, portanto, esse ciclo de webinários, eles, como eu estou dizendo, além de permitir a discussão daqueles que vão participar diretamente nos dias que estão acontecendo, serão um grande recurso que nós poderemos usar posteriormente também para as discussões que virão com os nossos estudantes. Nesse momento, então, que estamos todos aí em atividades remotas, poder participar através da telinha, é uma maneira de estar com todo mundo e de reafirmar o nosso compromisso com esse tipo de discussão, esse tipo de debate. Eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho da Diretoria Executiva de Direitos Humanos e da cadeira em particular. Temos trabalhado bastante juntos e eu até aproveito aqui para dar um spoiler de um evento que vai ter amanhã, que é um evento internacional em que os estudantes vão discutir a questão do acesso e a questão da inclusão no ensino superior num grupo internacional. E quem estiver, então, interessado nesse evento, nós podemos depois, então, pode ver a nossa divulgação que está disponível nas páginas da Unicamp. Teremos o nosso estudante da Unicamp representando o Brasil, representando a universidade e o tema é esse, é a questão do racismo, é a questão do ser preto dentro do sistema universitário do ensino superior. Então, prazer enorme estar aqui e tenha uma boa tarde de conversas, ou boa tarde para a noite, estamos quase chegando à noite, e próximos webinários que sejam também muito produtivos. E agora, então, eu peço para a professora Nery, que é diretora executiva de direitos humanos. Boa tarde. Em primeiro lugar, é preciso parabenizar com bastante ênfase essa iniciativa da CADER, mais uma iniciativa bem-sucedida e mostrando o quanto a comunidade negra da Unicamp é forte, organizada, amiga e interessada em trazer de maneira qualificada para a universidade a discussão a respeito do racismo. Quando me pediram para falar aqui, eu me lembrei logo de uma fala muito poderosa que o professor Noel, do Instituto de Artes, gravou e que está registrada no site da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, onde ele faz uma reflexão muito especial sobre a importância do negro na sociedade brasileira e tudo o que ele diz lá é verdade e se confirma nos dias de hoje. O que ele diz lá em linhas gerais é o quanto é importante no Brasil atual nós termos um movimento negro pujante, ativo e atuante e respeitado porque hoje é ele que tem de fato a capacidade de nos recordar e de nos ensinar, reensinar na verdade o que é liberdade no contexto de restrição de liberdades e direitos que nós vivemos em várias partes do planeta e nós não somos exceção. É importante também a gente lembrar a relevância que tem para a pesquisa a presença de uma comunidade negra atuante porque se ela nos fala de liberdade é porque viveu a escravidão tem uma memória uma história que precisa ser resgatada em todo o poder daquilo que ela pode comunicar para o nosso presente e também é importante lembrar que enquanto um fenômeno estrutural o racismo está ligado tem a sua origem num sistema numa cultura da exploração e que hoje ter sujeitos envolvidos no seu questionamento é uma verdadeira é um fenômeno de extrema importância para todos nós na medida em que pode libertar todas as imaginações desse sistema cultural que vem de muitos séculos e que continua tendo um impacto grande no estabelecimento de novas e novas formas de desigualdade então colocar no fundamento desse sistema é muito importante para a universidade porque abre para nós a possibilidade de pensar o mundo de uma maneira diferente de colocar em questão em profundidade a realidade que nós observamos e elementos que parecem absolutamente naturais e que são antinaturais e que são injustos e que por vezes também formatam uma maneira de olhar o próprio mundo natural de uma maneira que é absolutamente depredatória e injusta então eu vejo muitas virtudes para a universidade em abrir espaço em acolher e em dar voz para a nossa comunidade negra há muito a aprender e eu espero que esse webinário seja muito bem frequentado pela nossa comunidade para que a gente possa começar começar a discutir a entender e sobretudo a respeitar o lugar de fala e o que sabe o que pode nos dizer a nossa comunidade negra e seguirmos juntos então na construção dessa universidade que é essa universidade diversa que a gente está querendo que a universidade seja bom eu agradeço muito e aproveito também já que a Eliana falou aí de um webinário amanhã importante eu aproveito para convidar vocês para assistirem o webinário da Diretoria Executiva de Direitos Humanos onde estão abarcados estão contempladas as pautas de todas as nossas cinco comissões assessoras esse webinário acontece nessa quinta-feira agora às 18 horas nesse mesmo canal então uma boa programação para vocês parabéns aos organizadores a todos que estão aqui apostando numa Unicamp mais diversa numa Unicamp mais rica e mais plural muito obrigada eu passo a palavra então à professora Débora Jeffrey obrigada boa tarde agradeço todas as palavras que foram ditas e abertura oficial do professor Marcelo professor Eliana Maral professora Nery e em nome da caderno da Comissão Assessora de Diversidade Artínico-Racial a gente vê com muita alegria e traz com muita alegria muita disposição muita disponibilidade a abertura do ciclo de webinários eu acho que é importante a gente ressaltar que vidas negras importam importam para todos nós importam para a universidade importam para a sociedade sociedade brasileira e é um debate todo em torno da discussão do racismo institucional do racismo estrutural e como acolher primeiro acho que compreender essa dinâmica do racismo que é o que nós iniciamos com todo o debate na mesa e no webinário de hoje e ao mesmo tempo a gente compreender que todos nós na universidade em especial a comunidade negra tem esse espaço não só de fala mas também de produção de conhecimento então acho que o grande desafio em torno do racismo institucional do racismo estrutural também é pensar essa universidade em contrapartida a todo o movimento histórico que marcou e que marca significativamente a presença da população e da comunidade negra da universidade marcada pelo epistemicídio pelo apagamento mas que esse ciclo de webinários visa trazer e apresentar para a comunidade da Unicamp e a comunidade externa diferentes possibilidades de integração da população negra e também tendo com esse princípio o anúncio da campanha sou Unicamp antirracista então esse ciclo de webinários ele vem exatamente acolher e abrigar essa necessidade de pensarmos essa epistemologia da população negra da população negra da produção negra na universidade o acolhimento aos estudantes que estão chegando aqui na universidade na Unicamp com as cotas étnico-raciais com a legitimidade das políticas de ações afirmativas que estão em curso na Unicamp mas em todas as outras universidades públicas do país universidades federais estaduais e a possibilidade que nós teremos de dialogar também com os nossos colegas de universidades aqui paulistas em especial a Unesp USP Unifesp que estará aqui conosco e o Fiscar nos próximos meses trazendo toda uma discussão a gente também conta com a participação do pessoal da FGV e também da Federal do Rio da Federal Fluminense desculpa então esse ciclo de abinários exatamente ele traz essa oportunidade de a gente expor debater a luz do racismo institucional e de todo esse movimento que tem início nos Estados Unidos infelizmente pela morte de um cidadão negro e que traz nos coloca diante de toda uma mobilização não só norte-americana mas também essa mobilização nacional aqui no Brasil muito forte e intensa e considerando toda essa trajetória histórica dos movimentos negros dos movimentos sociais dos coletivos e a Unicamp eu acho que está num momento muito feliz e muito produtivo dos coletivos nós temos hoje mais de 10 coletivos negros na Unicamp que se constituem que estão debatendo e dialogando e o aumento significativo a cada um dos anos a partir da adoção das cotas étnico-raciais então é com muita alegria que a gente inicia nesse ciclo de webinários que começará agora nesse mês de julho e se encerrando portanto ao final do mês de novembro então a cada 15 dias nós paramos retomamos aqui novamente as discussões e debates de forma bem diversa como já foi dito aqui pela professora Marcelo Nobel de uma forma bastante abrangente e que contemple portanto o debate acerca das relações étnico-raciais do racismo e de todas as áreas que contemplam a universidade trazendo essa dimensão do ensino pesquisa e extensão que é o nosso principal objetivo então a gente agradece muito acho que essa acolhida a recepção da reitoria por acolher nesta campanha da da pró-reitoria de graduação da diretoria executiva de direitos humanos que expressa essa abertura da universidade para que possamos dialogar debater construir conhecimento consequentemente mas também nos sensibilizar diante dos problemas e questões todas que envolvem em especial o racismo institucional então acho que em nome da cadera da comissão assessora de diversidade étnico-racial que completa acabou de completar agora três dias um ano né de existência com muitos feitos e com muita gente envolvida né então nós estamos aqui no ar mas é uma equipe grande né de voluntários que se prontificam que abraçam a causa negra e que abraçam a causa do combate ao racismo e da luta antirracista na universidade e na sociedade brasileira então acho que é por eles por elas e por eles todos né que nem todos estarão aqui visíveis na tela mas que nós estamos também pensando né neste webinário no sentido de garantir essa representatividade e por sua vez celebrar né todas essas conquistas e produções que vieram né se constituindo aí nos últimos anos eu aproveito também para deixar né as boas-vindas e acolhidas da professora Josiane presidente do Observatório de Direitos Humanos que infelizmente por questões pessoais não pôde comparecer mas deixou uma mensagem para todos nós que eu faço aqui a leitura em nome da professora Josiane o Observatório de Direitos Humanos da Unicamp criado em 2018 integrante com uma cadeira da Diretoria Executiva de Direitos Humanos apoia com entusiasmo a programação do primeiro webinário da cadeira que tem sua estreia hoje a pauta em favor de uma universidade antirracista não poderia ser mais apropriada a nossos horizontes de trabalho se a meta do Observatório de Direitos Humanos da Unicamp é a defesa e a promoção dos direitos humanos fortalecendo o compromisso da universidade com a mudança social o respeito à dignidade da vida e à justiça a pauta antirracista é absolutamente fundamental é pauta essencial para fazer avançar o respeito mútuo a empatia a cultura de paz a equidade e o diálogo entre os membros da comunidade interna e também fora dela o Observatório de Direitos Humanos gostaria de saudar a iniciativa e cumprimentar cada pessoa nela envolvida desejando uma excelente série de webinários e reafirmando seguimos em parceria pela dignidade da vida hashtag Unicampio Antirracista então a partir das palavras da professora Josiane nós daremos início então a série de webinários que está agendada às 17h30 então com a presença do professor Joarei Xavier da Unesco e da professora Max então a gente pede um pouquinho mais de espera que dentro de alguns minutos nós entraremos muito obrigada Boa tarde damos início a série de webinários vidas negras importam para a universidade nós estávamos passando um vídeo ao final repassaremos novamente tivemos uma questão técnica que o som não foi reproduzido bom o nosso primeiro webinário então racismo institucional ele será né no formato de uma exposição da ideia dos convidados né do debate enfim das ideias por volta de 20 minutos cada um seguido então do debate né a partir das perguntas eu gostaria né com muito carinho né fazer a apresentação dos convidados e convidadas de hoje é professora Márcia Anacleto e que é da Secretaria Municipal de Educação Educadora né de Campinas e o professor Joarei Soares Joarei Soares Joarei Soares desculpa é bom ambos tem uma trajetória muito interessante acho que quem pôde acompanhar nas nossas redes sociais um pouco né conhecer toda essa trajetória e inserção né junto à comunidade negra Márcia com uma atuação muito incisiva e muito importante aqui no município de Campinas e o professor Joarei Xavier né que muito nos orgulha e um defensor né do sistema de cotas etnocraciais e que tem contribuído significativamente ao debate e também por todo né todo o engajamento para que possamos garantir né e que as cotas etnocraciais possam ser garantidas nessa perspectiva de educação então eu faço uma apresentação formal e aí iniciamos então com o ciclo de webinários com a professora doutora Márcia Lúcia Anacleto de Souza né conhecida com Márcia Anacleto é pedagoga mestre doutor em educação pela faculdade de educação é pesquisadora na temática de educação infantil infância currículo em relações etnocraciais comunidades quilombolas identidade cultura metodologia de pesquisa em educação atualmente é membro do grupo de estudos e pesquisas em política e avaliação educacional o GEPAL e é professora da educação infantil no município de Campinas e também atua na formação de professores o professor Juarez Tadeu de Paula Xavier nosso querido Juarez Xavier é docente da Unesco de Bauru possui graduação em comunicação social de jornalismo do FUC São Paulo mestrado e doutorado em pós-graduação e integração da América Latina na Universidade de São Paulo Prolan USP com ênfase em comunicação e cultura já foi pesquisador do Centro de Estudos Latinoamericanos sobre Cultura e Comunicação da ECA do Núcleo de Apoio a Pesquisa em Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro da Universidade de São Paulo é representante da Unesp no Conselho Municipal de Cultura na cidade de Bauru e no Conselho da Cidade é coordenador do curso de jornalismo chefe do departamento de comunicação social e assessor da Pró-Reitoria de Extensão e articulador do Programa Institucional de Educação na e pela diversidade da Universidade e avaliador de periódicos de estudos e pesquisas nos campos de comunicação social então professora Márcia e professor Juarez sejam bem-vindos e damos início então passamos a palavra à professora Márcia boa tarde a todos com muita alegria que aceitei o desafio a partir de dentro da universidade e também nesse outro campo que é da educação básica trazer aqui um tema que é tão que ele é tão caro para nós na universidade que é tão caro para nós nas instituições principalmente nas instituições públicas que representamos que é o racismo institucional a Débora fez aí um pouco da minha trajetória né a linha da minha da minha trajetória nessas instituições e a gente vem construindo uma articulação pensando quando as políticas de igualdade racial como elas nos afetam enquanto pesquisadores e pesquisadoras negros e negras e enquanto profissionais né professoras pedagogas educadoras na educação básica então eu venho desse lugar né e com uma trajetória dentro da própria universidade aí que remonta ao início dos anos 2000 né então eu dialogo aqui com inúmeros inúmeros colegas pesquisadoras pesquisadores dessa universidade que nos constitui né o contexto atual que que agrega né esse webinário ele é bastante sui generis e ele vai nos dizer na verdade de uma comoção internacional em torno da do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos que se transforma num marcador de uma luta histórica da população negra norte-americana brasileira e afro-diaspórica em torno do vidas negras importam né e traduzir vidas negras importam para essa temática do racismo institucional é um pouco tocar em algumas feridas um pouco não né acho que na verdade é tocar nas nossas feridas enquanto estudantes e pesquisadores universitários é tocar numa ferida que diz respeito ao fracasso da universidade e das instituições públicas e privadas seja na não só na área da educação mas da saúde do trabalho em atender a população negra de maneira igualitária de maneira apropriada de maneira democrática né na verdade falar em racismo institucional não é simplesmente dizer né é um racismo na verdade é uma manifestação desse racismo estrutural que o professor Silvio de Almeida hoje nos fala e de como dentro da estrutura das instituições nós enquanto população negra somos afetados então eu trago aqui esse desafio falando desses dois lugares é trazendo aí como que cotidianamente é a partir da da produção de conhecimento das epistemologias e de um de um papel social importante né cultural e político que a universidade é chamada a fazer a produzir e que inclusive a constitui né na tria de ensino pesquisa extensão e aí eu estou falando da formação da formação docente da formação de quadros para atuar na nossa sociedade e de como tanto em termos da epistemologia dessa produção científica quanto na formação nós ainda precisamos discutir bastante sobre as barreiras que nós encontramos na esfera da universidade para alcançar os nossos objetivos de igualdade e de igualdade racial então novamente é falar de um ponto bastante delicado porque ele diz na verdade de como a instituição funciona e a instituição funciona para a população negra no caso para estudantes e estudantes negras na universidade então esse é um pouco o recorte que eu pretendo trazer aqui e eu não falo sozinha né o racismo institucional no Brasil ele tem duas pesquisadoras que são referência são a Jurema Werneck focada nos estudos do racismo institucional na área da saúde e temos a Luciana Jacode que já tem publicação desde o início dos anos 2000 falando também trazendo também dados e análises do racismo institucional na saúde e no trabalho e elas vão trazer aí algumas definições porque afinal do que nós estamos falando quando nos referimos ao racismo institucional né no que tange a população negra refere-se a produção de desigualdades raciais no cotidiano das organizações inclusive na implementação das políticas públicas dentro da organização de acordo com Luciana Jacode o racismo institucional se manifesta em normas em práticas em comportamentos discriminatórios também que são adotados no cotidiano no cotidiano de trabalho das instituições os quais são resultantes em larga medida do preconceito e dos estereótipos racistas neste sentido falar em racismo institucional é dizer da supressão de direitos né e estabelecer como um ponto de partida que as instituições e aí estamos falando de nós na universidade devem ser responsabilizadas pelos resultados de práticas discriminatórias e devem constituir sim locos de estratégia de combate aos efeitos do racismo então é importante iniciarmos esse webinário com essa temática que atravessa todas todos os outros encontros que nós teremos aqui porque ele subsidia a implementação das políticas de igualdade racial na nossa sociedade e aí trazendo qual é o papel da universidade da produção científica nesse campo no que tange a educação na esfera da execução das políticas de igualdade racial nós temos aí algumas expressões do racismo institucional que perduram que são produzidas e reproduzidas tanto na esfera especificamente universitária quanto na esfera mais ampla e aí hoje nós temos um exemplo inclusive nós estamos conversando aqui dialogando aqui mas está acontecendo agora a votação a tramitação do Fundeb e nós da educação básica temos esse fundo que subsidia o trabalho nas escolas públicas a garantia desse direito à educação principalmente para a população negra para a população pobre sob ameaça então nós temos uma longa discussão diferentes setores da sociedade propondo um Fundeb dentro das perspectivas atuais que não retroceda na na destinação de orçamento para a educação e por outro lado nós temos uma proposta que quer suspender essa votação e retirar o o caráter permanente desse fundo e desse modo nós nos perguntamos quais as vidas que serão afetadas por essa por essa por esse realocamento e essa suspensão do fundo então nós temos o executivo nacional enquanto uma instituição agindo de maneira a prejudicar a mobilidade e o acesso ao direito à população negra então aqui nós temos uma expressão que nós estamos vivendo agora desse racismo institucional que nós estamos falando e para a gente encaminhar na esfera mais local eu eu dialogo bastante com a com a Jurema Werneck que vai nos dizer então que o racismo institucional ele refere-se a decisões protocolos aqueles instrumentos do cotidiano organizacional e que diz da cultura de uma cultura da organização no caso universitária que impede ou dificulta a implementação de políticas de igualdade racial diz respeito a uma certa lógica de funcionamento das instituições que evidentemente baseada numa sociedade produzida por uma sociedade racista se expressa em quadros em funcionários em organizações em organismos em órgãos que são atravessados pelo racismo então diz respeito por exemplo aos embates que nós temos em diferentes momentos da história nos últimos dez anos vinte anos em torno das políticas de ações afirmativas e aí nós estamos falando das cotas étnico-raciais na graduação na pós-graduação inclusive nos concursos públicos nós estamos falando do combate ao racismo e também das pesquisas em africanidades que se tornam aí demandas de segunda ordem então nós estamos questionando a instituição a universidade qual o seu lugar e qual o seu papel social na condução dessas políticas e se vidas negras importam onde está nessas diferentes esferas africanidades e a população negra então quando a literatura sobre racismo institucional nos diz que este é um fenômeno que subordina o direito e a democracia às necessidades do racismo de tal forma que esses direitos legitimamente inscritos deixam de existir ou existem de uma forma precária os estudos que eu citei aqui da Jurema Werneck e da Luciana Jacold revelam aspectos que dentre muitos eu gostaria de destacar aqui para a gente pensar a partir de dentro pensar a universidade e o professor Juarez penso que vai falar de um aspecto importantíssimo que é as ações afirmativas e os programas de cota e eu aqui levantei duas dimensões que atravessam a universidade desde sempre que é a produção de conhecimento são as epistemologias que são eleitas como mais importantes na universidade e a formação de professores e a formação de quadros e em relação às epistemologias a produção de conhecimento eu fiquei pensando aqui num recorte temporal e aí me coloquei nesse recorte temporal lembrando que em 2001 quando do meu ingresso de inúmeros estudantes de alguns estudantes negros na universidade havia uma ausência de não havia política de cotas inclusive nacionalmente essa política a política de cotas ela estava em implementação em algumas universidades lembrando da UERJ que foi pioneira e no transcorrer da graduação da trajetória acadêmica muitos estudantes e estudantes negras eram indagados acerca da sua capacidade intelectual então essa é uma realidade que está muito presente no cotidiano da universidade constantemente em diferentes esferas a capacidade de pensar e produzir ciência pela população negra pela juventude negra pelos estudantes universitários ela é questionada não havia em termos de representatividade professores e professoras negras na minha trajetória isso não ocorreu sou da faculdade de educação e se o estudante estudante negra quisesse fazer uma iniciação científica ou encaminhar um projeto de pós-graduação na temática racial ele tinha que sair em busca individual de um professor de uma professora de um doutor doutora que apoiasse e aceitasse fazer um diálogo com a temática então essa é uma realidade muito presente naquela naquele período e é interessante que em 2003 e 2004 mesmo com a alteração da LDB nós não temos a inserção de conhecimento acerca da cultura africana e afro-brasileira e aí em 2006 a 2015 na trajetória de pós-graduação nessa faculdade especificamente a gente encontra pouquíssimas pesquisas focadas na temática racial e orientações docentes que ocorrem mais por apresentação de referencial bibliográfico e científico vindo dos próprios estudantes do que uma proposição que emerge dos departamentos e dos grupos de pesquisa então como eu disse falar em racismo institucional é trazer essas questões que são desafiadoras dentro da universidade e das quais nós não podemos nos esquivar já que a temática que nós estamos debatendo é justamente essa então nós vivemos hoje uma universidade que implementa cotas étnico-raciais e nós então somos cada vez mais desafiados a implementar a política de igualdade racial em outras esferas o outro aspecto que eu coloquei foi da formação e a expressão do racismo institucional na formação de futuros cientistas e professores é perceptível quando nós pensamos na chave dessa função social e política da universidade brasileira como instituição que busca articular pesquisa ensino e extensão como eu disse anteriormente no que tange a formação docente pensando aí nessa ponta da educação básica tão importante para o nosso país temos de início que os egressos dos cursos de licenciatura e pedagogia tem pouco ou nenhuma formação para uma educação antirracista anualmente nós temos centenas de pedagogos pedagogas de licenciados e licenciadas que saem da universidade com pouco ou nenhum acesso a estudos sistematizados sobre africanidades racismo e essas temáticas tão importantes então fica a pergunta que mobiliza esse webinário vidas negras importam na universidade importam dentro importam fora já que os quadros esses formandos eles vão atuar na sociedade em diferentes áreas por isso fortalecer a produção de conhecimento e a formação docente eu trago aqui como um dos pilares aliados à política de cotas étnico-raciais para produzir o rompimento com o racismo institucional e conhecendo a educação básica e a pesquisa em educação é cada vez mais urgente pensarmos o lugar da universidade e a resposta que ela dá à sociedade diante do sufocamento que produz quando impõe barreiras ao conhecimento de epistemologias que nos dizem da África e do negro no Brasil na diáspora ou quando se torna território que legitima atitudes racistas e aí pensando o caminho que a Unicamp tem trilhado um caminho que a universidade vai seguindo eu trouxe aqui três realidades a primeira a cotas étnico-raciais que tensiona a instituição assim como outras universidades na relação docente e discente na pesquisa e necessária abordagem de novas epistemologias e também no acesso aliado à permanência estudantil esse tensionamento vem revelando a dureza do racismo presente na instituição e como o cotidiano organizacional e as relações elas são chamadas a produzir mudanças e readequações a segunda realidade que eu quero apontar aqui é diz respeito a produção de conhecimento que se abre quando estudantes da graduação são impulsionados por disciplinas como por exemplo a disciplina de africanidades brasileiras que nós tivemos esse primeiro semestre na universidade ela está em sua primeira turma e agregou estudantes de diferentes cursos então nós temos lá estudantes de biologia da biologia da medialogia da pedagogia da estatística e da engenharia elétrica e vale destacar que todos relataram que foi durante essa disciplina pela primeira vez que tiveram contato e estudos com a temática racial e aí eu me refiro a estudantes negros e brancos oriundos de escolas públicas e privadas a terceira e última realidade que eu aponto como uma ação de dentro de combate ao racismo e fortalecimento da luta antirracista na educação é o curso de extensão em educação para as africanidades que ocorreu oferecido pela faculdade de educação em conjunto com o coletivo negro de práticas pedagógicas em africanidades e ele ocorreu no ano passado informou professores e da educação básica para o trabalho com a temática então eu acredito que é um curso que demarca uma ação a partir da extensão universitária tão importante que traga como esse marcador do compromisso da universidade em responder a uma demanda social e uma política educacional bom finalizando aqui trazendo minhas considerações é certo que essas ações pontuais elas não são suficientes já que estamos falando de vidas negras estamos falando de 56% da população e para entender efetivamente para atender efetivamente a política de igualdade racial importa que o racismo institucional presente nas instituições seja desvelado então esse é um primeiro movimento esse fenômeno diz respeito às práticas racistas que se expressam por meio da manutenção de privilégios dentro de uma estrutura organizacional e acadêmica que é hostil ao corpo negro a epistemologia africana a cultura e história negra as proposições de disciplinas de eventos políticas e programas voltados para romper com a discriminação e aí fica a pergunta né por que como por que essas instituições como a universidade produzem racismo institucional e ficamos aqui com as observações da professora Jurema Werneck como já foi dito inicialmente na abertura desse webinário o racismo que atravessa também a universidade ele produz uma seleção ideológica de sujeitos e grupos e temáticas e áreas superiores a outras define e legitima prioridades logo define vidas e histórias que importam dentro e fora das instituições traduzindo o racismo é o racismo que pessoas negras ou a própria temática enfrenta nas instituições de sistema superior pois está impregnado em departamentos coordenadorias núcleos secretarias mas também em documentos que organizam a nossa vida acadêmica dificultando a implementação de políticas de igualdade racial e dizendo por exemplo quem pode e quem não pode ter acesso por exemplo a bolsas de pesquisa ou ao fomento a temáticas que são tão importantes para a produção de conhecimento na nossa sociedade eu interrompo por aqui minha fala e vamos agora então ouvir o professor Juarez Obrigada Obrigada professora Marcia acho que faz reflexões extremamente pertinentes em relação ao racismo institucional da sua vivência em seleção como estudante como professora como colaboradora da disciplina africanidades brasileiras e acho que faz questões significativas para a gente poder iniciar o debate na sua exteriore então passo a palavra ao professor Juarez Obrigada Boa tarde obrigado pelo convite para mim é uma honra um prazer poder estar aqui com vocês é um prazer estar com a professora Marcia Lúcia Ana Cláudio Souza ouvir sua exposição sua reflexão sobre racismo institucional a professora Débora Cristina Jafri que a gente tem trabalhado bastante juntos nos últimos anos muito em função dessas políticas de ação afirmativa agradecer o convite da Unicamp que faz parte de uma das três universidades públicas do estado de São Paulo tem enfrentado esse desafio de fazer esse debate essa discussão política sobre a questão da inclusão da população negra e essa ideia em especial qual o papel da universidade naquilo que era o objetivo central dessas políticas de ação afirmativa desde os anos 90 como é que a universidade pode contribuir com a redução das desigualdades sociais contribuir para que a gente possa superar a desigualdade com o marcador étnico-racial essa era a questão fundamental debatida nos anos 90 eu acho que hoje essa é a discussão que nós temos travado há uma trajetória de debate de discussão política que eu acho que é muito importante lembrarmos sempre a professora professora doutora Lina Alimogoni ela cunhou uma expressão que eu acho que é muito importante o movimento negro é um movimento educador os movimentos de forma geral são movimentos educadores mas o movimento negro em especial teve um grande papel nesse país de fazer o letramento da compreensão das questões étnicas raciais e de uma certa forma que nós estamos discutindo hoje o debate que nós estamos discutindo hoje é uma síntese desses 40 anos de debate e ação política feito pelo movimento social de negros no Brasil há 42 anos dia 7 de julho de 1978 quando o movimento negro unificado contra a discriminação racial apresenta para a sociedade brasileira o seu manifesto ali inaugura-se um momento novo do debate político sobre a questão étnica racial no Brasil traz um dado novo da qual todos nós bebemos nessa fonte e de uma certa forma retroalimenta nossas ideias nossos conceitos aquilo que nós estamos discutindo nos últimos anos foi um ato extremamente importante porque é um ponto de inflexão fundamental para o debate que nós estamos fazendo de uma certa forma a compreensão que nós estamos consolidando no Brasil hoje como ativistas pesquisadores estudiosos sobre a questão do racismo estrutural ele tem a ver com essa nova abordagem uma abordagem extremamente importante nós estávamos passando naquele momento por eventos políticos importantes entre eles o fim das lutas pela libertação na África em especial a emergência teórica conceitual política do partido Pantera Negra nos Estados Unidos quem cunha a expressão de racismo estrutural Aristóteles Cormaico mais tarde Coeney Ture assume o nome de Coeney Ture e entende a natureza do racismo entende a forma com que o racismo se estrutura nos Estados Unidos e de uma certa forma aqueles países que passaram pelo processo de escravização essa ideia essa percepção foi fundamental para a gente compreender o racismo moderno a compreender que há uma estrutura que retroalimenta o processo racismo foi fundamental nesse momento em 1978 o Movimento Negro Unificado faz isso traz esse debate para a sociedade brasileira dez anos depois esse debate ele dirige as ações políticas do movimento negro na Assembleia Nacional Constituinte que de uma certa forma cria a base legal o arcabouço legal para aquilo que nós estamos discutindo hoje de ações políticas afirmativas praticamente dez anos depois começam-se as experiências em torno do Tristão dos Unidos Palmares do debate político sobre a necessidade de pensar políticas públicas no Brasil experiências importantes do movimento social de intelectuais brasileiros fazendo esse debate essa discussão política com foco naquilo que foi em 1978 começamos as primeiras iniciações dos debates sobre políticas públicas o debate de Durban foi fundamental para consolidar uma ação política sobre a compreensão das políticas públicas a terceira conferência mundial contra o racismo em Durban consolida isso cria uma base de ação política articulada cria uma base de mobilização política social extremamente importante reconecta o movimento negro com movimentos sociais pelo mundo afora e esse conceito vai ficando cada vez mais bem lapidado até chegarmos ao que nós estamos discutindo hoje o racismo como parte estruturante de uma organização social de uma forma de organização social hoje a compreensão do racismo estrutural ele tem três dimensões que tem implicações na universidade ele faz parte de um processo de uma forma de organização social que implica na sociedade há uma reflexão muito importante feita por um pensador camaronês Atili Mbembe que nós não conseguimos pensar nenhuma realidade política social no ocidente fora de três fenômenos importantes que vão organizar o ocidente e esses países a questão da escravização de 13 milhões de africanos durante três séculos e meio a questão da colonização como já foi discutido por vários pensadores como Fanon como ela destrói o conceito de seres humanos e cria o lugar de não ser que é a base fundamental da manifestação do racismo e a questão do apartheid que penetra nas nossas vidas e almas no nosso cotidiano pensar o racismo estrutural implica a gente pensar essa perspectiva então três dimensões importantes que ajudaram a organização do Estado e organizam a sociedade organizam a universidade especial a natureza de que o racismo estrutural é fundante ele funda as instituições todas as instituições as instituições tangíveis e intangíveis das sociedades são fundadas pelo racismo estrutural aquilo que se percebe dentro de organização social do comportamento social das instituições das instituições do Estado das instituições da sociedade das instituições comunitárias todos eles são essas instituições são fundadas pelo racismo fazem parte do racismo são alimentadas pelo racismo tem uma dimensão estruturante ele estrutura todas as relações e as formas de acesso aos capitais ao capital econômico ao capital político ao capital social ao capital cultural ele organiza o acesso por exemplo ao mercado de trabalho organizou o acesso à universidade organizou o acesso a áreas em localidades na cidade com equipamentos sociais organizou as formas de pensar política transformando privilégios em direitos ao longo do século XX foi assim que se organizou o capital político no Brasil então estrutura todas as formas de acesso aos capitais que nós temos na sociedade a partir do século XX a sociedade relativamente moderna e ele é replicante ele está replicado em todas as ações em todos os processos ele é replicado portanto no mercado de trabalho ele é replicado na universidade ele é replicado no espaço político ele é replicado na sociedade ele é replicado nas relações interpessoais ele é replicado nas relações políticas sociais ele é replicado no cotidiano das pessoas na forma de preconceito uma visão preconcebida do elemento negro apresentando a ela uma visão de menor valia na forma da segregação que é o processo de segregação espacial conceitual da população negra e a sua forma mais radical na forma de racismo que implica o processo da destruição sistemática em escala industrial das vidas negras o Estado promove um processo de destruição sistemática de corpos negros quando se pensa se vidas negras importam é necessário compreender que o Estado ele está profundamente arraigado por um processo de destruição com escala industrial de corpos negros que implica a justificativa em áreas que não estão diretamente vinculadas a essa violência você vê aí os dados são assustadores o atlas da violência diz que em 2017 o atlas publicado em 2019 mais de 65 mil homicídios desses homicídios 75% de jovens negros essa é a face do racismo essa é a cara do racismo no Brasil o autoprocesso de destruição de corpos negros como é que a universidade como é que o ensino superior entrou nesse processo e por que é importante pensar na universidade já foi tocada pela professora anteriormente a universidade é o espaço onde você vai formar os agentes do Estado em especial aqueles que vão pensar as políticas públicas do Estado os agentes do mercado os caras que vão desenhar o mercado inclusive desenhar os conceitos que pensam o mercado dentro de uma perspectiva moderna e vão desenhar as ações políticas em determinadas áreas estratégicas da sociedade civil a universidade cria esses quadros e cria esses quadros dentro de uma perspectiva supremacista há uma reflexão muito boa do Cornel West professor norte-americano um ensaísta norte-americano ativista negro norte-americano que vai dizer que a universidade ela ajuda a reproduzir a genealogia do racismo moderno ajuda a produzir a genealogia do supremacismo racial nesses últimos 500 anos a ciência foi profundamente contaminada por isso por isso esse enfrentamento epistêmico é tão importante o conceito de cultura foi profundamente desenhado por isso e o conceito de beleza são três conceitos que desenham a visão do supremacismo e que tiveram nesses 500 anos a universidade como sendo um certo espaço para a construção dessas noções e dessas percepções no Brasil a chegada da família real inaugura um processo em que esses aspectos que são fundantes que são estruturantes replicantes vão contaminar profundamente o ensino superior no Brasil a família real chega em 1808 e em 1808 funda-se a escola de medicina tanto no Rio de Janeiro como em Salvador dessas escolas saíram os principais teóricos do racismo científico brasileiro na Bahia Nina Rodrigues foi importantíssimo para que o Estado tivesse essa cara ele chegou a defender por exemplo um código penal diferente para negros e para brancos ajudou a popularizar a partir da sua reflexão teórica a ideia do darwinismo social trouxe esse debate para a esfera pública e contribuiu para a construção dessa ideia do racismo científico Nina tem um livro que ele vai dizer que o negro tende naturalmente para a criminalidade por ele ser inferior biologicamente isso teve um papel extremamente importante na construção das elites brasileiras isso foi fundamental para se criar por exemplo um projeto de final da abolição sem nenhum tipo de inclusão da população negra no processo que estava sendo desenhado no Brasil a partir em especial de 1870 então a faculdade de medicina teve um papel importante formou um cara chamado João Batista de Lacerda que durante um congresso em Londres em 1911 defendeu que a população negra seria extinta no Brasil em 100 anos a população negra é a cultura negra e pensou projetos nessa direção e formou talvez o mais radical supremacista branco da sociedade brasileira e o Renato Kell que chegou a propor como forma de embranquecimento da população negra esterilização de homens e mulheres de homens negros e pardos que as mulheres negras segundo ele poderiam servir como estoque humano para os homens brancos que chegavam no Brasil em 1870 e 1903 então nós tivemos nessa instituição de ensino a base fundamental da constituição do racismo científico mais tarde a faculdade de direito de 1827 que foi criada em São Paulo e em Pernambuco vai criar os bachareis que serão as pessoas que irão assumir desenhar o escopo político econômico social e legal do Brasil para desenhar uma sociedade que se caracteriza na nossa opinião naquilo que Abel Rux vai chamar de uma sociedade patriarcal capitalista supremacista o status dessa sociedade a construção dessa sociedade faz com que você tenha um estado que ele tem uma característica muito próxima do que essa teórica vai dizer ele é construído num curto espaço de tempo com essas características e ele passa a se retroalimentar ele vai sendo retroalimentado ele retroalimenta as funções e se retroalimenta desses processos então a universidade o seu ensino superior teve um papel importante na construção desse racismo científico no desenho desse estado no desenho desse mercado e no desenho de parte da sociedade ela tem um papel importante na constituição desses estados desses capitais ao longo do século XX você tem uma brutal concentração de renda porque esse processo ele disciplinou quem entrava no mercado de trabalho ou não o Brasil importa uma classe operária praticamente integral da Europa cerceando o espaço do mercado de trabalho para a população negra são os descendentes desses que ingressam no mercado de trabalho que vão acessar por exemplo o capital econômico que vão acessar o capital cultural que vão entrar na universidade que vão estar nas escolas que vão fazer parte desse processo de articulação da cultura no Brasil são os descendentes dessas pessoas que vão criar o mecanismo do apartheid social você tem sociedades cada vez mais divididas mais segregadas com um domínio de alto padrão ao lado de condições de moradia extremamente vulneráveis e são eles que vão desenhar ao longo desse processo os descendentes desses grupos que foram privilegiados pelas políticas públicas entre 1870 e 1930 que vão desenhar um projeto político em que transformam seus privilégios em direitos então a universidade teve esse papel e o ensino superior teve esse papel a universidade ao longo do século XX teve esse papel e agora enfrenta o desafio de desmontar esse processo a gente pode conversar durante o debate mas é a primeira vez que se faz um debate no ensino superior no Brasil em que a estrutura da universidade não tem a condução do debate político sobre a questão étnica racial é isso que eu acho que assusta tanto a universidade no primeiro ciclo era a universidade que determinou isso a partir do chamado racismo científico num segundo ciclo nos anos 30 foi ela que pautou a partir da discussão política sobre a questão da diferença cultural dado pela antropologia cultural nos anos 50 até mais recentemente foi ela que pautou o debate da inclusão do negro na sociedade de classe mas agora quem traz esse debate essa discussão política é a população negra que quer discutir a questão da interseccionalidade então é a primeira vez que a universidade não domina os pressupostos sistêmicos teóricos políticos sociais da reflexão sobre a questão negra e isso assusta na minha opinião é isso que assusta na minha opinião a universidade ser tão conservadora na adoção radical de políticas públicas que pudesse ter um processo mais amplo e emergente de inclusão da população negra então você tem uma realidade das políticas públicas adotadas sistematicamente sabotadas que criou-se a necessidade de fazer as comissões de verificação das autodeclarações nós que estamos nesse debate há muitos anos jamais imaginávamos a necessidade por exemplo nos anos 90 de você ter comissão de verificação das autodeclarações nós nunca imaginávamos isso mas a escala industrial também das fraudes implicou a necessidade de ter essas comissões essa população jovem negra chegando na universidade chega de uma forma diferente das gerações anteriores há um letramento político como a professora Lina fala da ação política desses jovens nesses últimos 40 anos o debate sobre a questão étnico-racial penetrou a sociedade você percebe isso nas falas da CUFA nas falas dos movimentos jovens que fazem o hip hop na fala dos movimentos jovens que fazem o funk na fala das jovens mulheres negras que assumiram a ação política vanguardista nas redes digitais e na elaboração do mais sofisticado conceito teórico que é a interseccionalidade do nosso ponto de vista dado pelo vanguardismo das mulheres negras pelo mundo afora é nesse contexto que a universidade começa a pensar sua política de ingresso dos negros é quando há um amadurecimento político conceitual fora da universidade na minha opinião que pauta a universidade muito mais avançado que a universidade e hoje a universidade precisa lidar com essa realidade num primeiro momento lidar com a presença desses jovens como chegam na universidade num ambiente muitas vezes hostil bem menos hostil de quando nós entramos na universidade mas ainda muito hostil todos os dados mostram isso nós temos indicadores na universidade que mostram que a universidade é um espaço hostil para jovens negros para mulheres para gays lésbicas trans a universidade ainda é um espaço hostil e um dado fundamental que tem que ser destacado foram essas políticas de ação afirmativa defendidas pelo movimento negro nos últimos 40 anos que permitiam um processo na direção do avanço da universalização do ensino superior foram graças a essas políticas que mais estudantes de escola pública ingressaram na universidade mais mulheres ingressaram na universidade mais diversidade fez parte da universidade isso trouxe um desafio novo importante que deve ser discutido que é no campo do ensino essa ideia do ensino bancário ele vai ser duramente questionado por essa por essa esse grupo de jovens que entram na universidade essa ideia de você ter um um processo de de transmissão de conhecimentos aí vai para o espaço não não vai ter sustentabilidade o ensino vai ter que ser reinventado em função da presença desses jovens que estão na universidade a pesquisa a pesquisa vai ter que ampliar o seu escopo e ao ampliar o seu escopo vai ter que repensar sua forma de institucionalização desde a política das políticas de iniciação científica as formas de organização dos grupos de pesquisa das linhas de pesquisa dos mecanismos de fomento das linhas de pesquisa das mobilidades internacionais e nacionais você vai ter que repensar a pesquisa para poder atender essa demanda desse grupo social você vai ter que repensar a extensão a extensão provavelmente vai começar a ser feita na quebrada junto às comunidades que criaram condições para que seus meninos seus filhos e filhas ingressassem na universidade vai ter uma cobrança maior da sociedade para que essas políticas de extensão de fato vão ao encontro e não vão de encontro ao interesse das populações que vivem em condições de situação de vulnerabilidade social nos grandes centros urbanos muito provavelmente vai isso e vai ter também uma mudança significativa na gestão a necessidade de você criar um mecanismo de espelhamento muito provavelmente num curto espaço de tempo as reivindicações serão reivindicações para que se estendam as políticas de reserva de vagas para a contratação de pretos pardos e indígenas nos cursos no corpo docente das instituições no corpo administrativo das instituições muito provavelmente isso vai acontecer esses fenômenos aconteceram nos países que adotaram tais políticas foi assim nos Estados Unidos foi assim na França na Alemanha na Inglaterra foi assim na Bélgica e muito provavelmente vai ser no Brasil porque é uma política que veio para se consolidar dentro de uma determinada perspectiva que nós acreditamos que apesar das dificuldades encontradas hoje em função de uma situação específica da eleição de um governo de extrema direita nós acreditamos que a gente consegue avançar para políticas mais consistentes de consolidação dessas políticas nos próximos anos nas universidades públicas quais são os desafios diante dessa realidade para a gente ir para o debate eu acho que são quatro dos desafios conceituais teóricos que nós teremos que enfrentar nessa fase de redesenhar repensar a universidade eu tenho dito que a universidade precisa mais da população pobre do que a população pobre precisa da universidade hoje a universidade precisa dessa população para se reinventar se pluralizar ganhar em diversidade que é um aspecto decisivo para o desenvolvimento tecnológico científico conceitual e cultural e assim sucessivamente então quais são os quatro desafios na nossa opinião o primeiro é um desafio já foi apontado pela professora epistêmico a construção desse processo todo de conhecimento e ciência atribuindo-se veracidade à reflexão do Cornel West criou uma episteme que ela consagrou uma ideia supremacista a episteme que você tem hoje na universidade ela é supremacista no sentido de hierarquizar você tem pressupostos hierarquizados por isso se infantiliza o argumento de pesquisador negro por isso não se desfortalece as linhas de pesquisa dos pesquisadores negros e não sou eu quem está falando isso a Nature falou isso no editorial que ela publicou no início de julho dizendo que as instituições de ensino e pesquisa em especial não fazem o suficiente para que pesquisadores negros e negras possam ter uma nova reflexão epistêmica no processo e na produção de ciência não é um problema especificamente no Brasil é necessário repensar essa possibilidade porque do ponto de vista da construção do conhecimento ele é supremacista ele é supremacista o desenho dele nesses 500 anos foi um desenho que levou a situação então desmontar esse processo não é um processo especificamente da população negra dos negros dos pesquisadores negros é um projeto que implicará revisitar dimensões da pesquisa repensar dimensões da pesquisa dado o desafio teórico fundamental que nós temos nessa direção colocada pelos principais teóricos negros pelo mundo afora então há um desafio de você pluralizar as formas de produção de conhecimento científico na universidade isso é fundamental segundo desafio é teórico eu fiz um desafio com os alunos e foi muito interessante a gente falou o seguinte vamos dar uma olhada quem são as referências teóricas que nós temos nos primeiros anos dos cursos que nós temos na instituição 90% são de homens brancos da Europa e dos Estados Unidos a consequência disso é que você tira dessas referências teóricas pensadores extremamente importantes que estão discutindo coisas avançadíssimas pelo mundo afora pela América Latina afora em países do Oriente países africanos que tem uma produção extraordinária de afros descendentes que estão fazendo coisas importantes pelo mundo afora aqueles que estão procurando um processo de decolonização do pensamento das ideias das reflexões das propostas é você deixar esse universo de pensadores fora dessa possibilidade de discussão e debate então esse desafio teórico é importante e acho que é um desafio teórico mais complicado complexo e que mais mete medo na universidade do ponto de vista da questão negra porque esse quadro teórico emergente negro pelo mundo afora se deu fora da universidade um pouco dentro da experiência do que foi o pensador Clóvis Moura que tem uma produção extremamente densa do ponto de vista epistêmico teórico cultural político técnico que se deu fora da universidade então muitos desses pensamentos emergentes eles se deram fora da universidade ou em áreas marginais na universidade naquelas áreas que ninguém quer investir recursos que são aquelas áreas consideradas áreas de menor valia dentro do processo de hierarcalização e valorização do conhecimento então quando esse pensamento reivindica um aspecto central espanta espanta praticamente hoje os jovens pesquisadores da graduação e da pós-graduação estão levando a universidade ao letramento de conhecer novos teóricos novas abordagens novas possibilidades epistêmicas que a universidade não conhecia então acho que é um desafio importante do ponto de vista teórico nós temos um desafio importante do ponto de vista metódico as metodologias que têm sido adotadas na universidade em especial desde a década de 20 do século passado estendida para as ciências sociais foram criando foram criando visões muito complicadas sobre a questão étnica racial por exemplo essa ideia de ainda ver o negro a mulher negra o homem negro como objeto de conhecimento e não mais como sujeito de conhecimento você vê isso todas as práticas que você tem visto nas iniciações científicas nos programas de pós-graduação como se dá se dá essa relação você vai lá entrevista a pessoa como se fosse um objeto depois nunca mais volta e tece teorias sofisticadas sobre aquele grupo social sem que ele nem saiba disso então essa metódica que ainda hoje observa o negro como se fosse um instrumento de pesquisa e não um sujeito com história com subjetividades com compreensão com saberes conhecimentos precisa ser radicalmente modificado porque não é um problema pontual um problema que se sente em especial nas ciências sociais e o último desafio na minha opinião é deontológico cristalizou-se na universidade lamentavelmente uma fabulação a fabulação de que todo conhecimento ele é isento imparcial ele é neutro e se fosse assim nós não chegaríamos à situação a reflexão que nós estamos fazendo hoje de você ter uma ciência que é fundada dentro de uma visão patriarcal capitalista supremacista branca que é organizada dentro dessa perspectiva que replica esses processos na sala de aula nos departamentos na forma de organização das direções na forma da organização do poder político interno na universidade esses elementos estão presentes se fosse tão neutra isento imparcial não teria constituído uma institucionalização que chegasse nesse nível que nós estamos chegando então acho que é necessário especial para o pesquisador negro eu gosto muito de como os pesquisadores norte-americanos se autodenominam eles se consideram ativistas ativistas de direitos civis na universidade ativistas eu gosto muito dessa ideia de romper uma suposta neutralidade axiológica da produção da pesquisa científica eu acho que é um status que nós temos que constituir importante eu acho de que o ativista intelectual negro ele não tem neutralidade axiológica na produção do conhecimento porque isso vai favorecer na minha opinião a superação do estado que nós vivemos e tem reproduzido de forma brutal e insana mecanismos de morte da população negra tenho a impressão que talvez o conceito mais brilhante que nós temos hoje para pensar o que é o racismo estrutural foi dado pelo pensador camarones Atili Wembe quando ele vai dizer sobre a questão da necropolítica o estado que define quem vive e quem morre essa situação que nós chegamos a pandemia do covid-19 tem mostrado isso e encerrando todos os momentos de grande crise no Brasil que teve altos índices de morbidade afetou profundamente a população negra foi assim na guerra do Paraguai de 1864 a 1870 em que houve até uma faxina ética na Argentina no Uruguai e Paraguai e uma morte brutal da população negra foi assim em Canudos de 1896 a 1897 no Paraguai foram 50 mil pessoas que morreram em Canudos 25 mil pessoas que foram trucidados pelo jovem exército republicano brasileiro foi assim na gripe espanhola que na verdade é americana de 1918 e 1919 que matou 30 mil pessoas e tem sido agora na pandemia que já matou 80 mil pessoas fundamentalmente pessoas pobres na periferia do sistema sem acesso a saúde pública sem acesso a equipamentos públicos sociais então talvez a mais perfeita descrição do racismo que nós temos hoje reproduzido na universidade é a ideia conceitual da necropolítica que é um sistema brutal que elimina vidas negras sistematicamente na sociedade brasileira Bom, é isso acho que passei um pouco do tempo aí mas me coloco à disposição para a gente conversar Débora muito obrigado Obrigada professor Juarez nossa sabe as palavras acho que temos muitos elementos para a gente debater e discutir nós já temos várias perguntas primeiramente agradecer todos que seguem no momento nós temos 50 pessoas acompanhando aqui ao vivo que significa que o tema é pertinente para uma segunda-feira e temos aqui várias expressões de congratulações das falas enfim dos webinários então a gente agradece muito a atenção de vocês de todos que estão acompanhando aí online Bom, nós temos já algumas perguntas nós vamos organizar então de fazer um bloco acho que pelo número de questões que foram apresentadas a gente dá 10 minutos para vocês responderem e depois a gente faz um outro bloco mais aberto que vocês podem colocar fazer as considerações ou complementar alguns elementos da fala tudo bem? Bom nós temos aqui então uma primeira pergunta da Daniela Caetano que diz o seguinte quais as características mais visíveis do racismo institucional? a burocracia e o silenciamento de demandas negras poderiam ser considerados instrumentos do racismo institucional? Vou fazer um bloco André você pode passar o Marcelo faz um comentário o Marcelo Santos acabou de sair acho que foi há uns dois ou três dias matéria do UOL no qual o presidente da CAPES diz que solicitou o MEC para acabar com incentivo às cotas étnico-raciais na pós-graduação com o título cotas em pós-graduação é o cúmulo do absurdo nunca vamos evoluir na pesquisa se vocês puderem comentar a esse respeito novamente Daniela Caetano diz entendendo que há poucos negros acessando lugares de prestígio e que quando acessam tem a negação o silenciamento de diferentes entraves como práticas naturalizadas e rotineiras acho que é há o silenciamento diferentes entraves como práticas naturalizadas e rotineiras é para o professor Juarez especificamente o sujeito branco enquanto ser racializado estabelece pactos de privilégios nas instituições em que atua como romper com essa lógica e Edith Faria da Bahia no contexto atual quais estratégias de lutas e resistências deveremos organizar e mobilizar acho que são essas aqui tem mais uma da Marli falando que o tema é fundamental para nós pretos pois lembra-me que em 2017 um professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp verbalizou contra a política de cotas bom acho que a gente fecha esse bloco e então passamos a palavra para vocês acho que 10 minutos para cada um e depois a gente pode entrar na discussão acho que tem ainda mais algumas perguntas se houver também ficam para o próximo bloco bom começamos por mim tudo bem Jarei eu vim para essa para essa mesa com uma perspectiva bastante não seria só objetiva mas assim de fazer algo que eu tenho aprendido muito com o feminismo negro que é falar sobre então o feminismo negro nos diz que para a gente combater as mazelas sociais para a gente combater o racismo nós precisamos dizer sobre aquilo que nós estamos falando né evidenciar por isso inclusive que a minha fala ela ela continha muito a referência aos organismos dentro da da universidade que produzem o racismo institucional e produzem porque a universidade ela ela colhe né essas essas práticas sejam elas interrelacionais e aí quando eu aponto por exemplo a relação docente-discente né na universidade ela o racismo aí se manifesta trazendo um pouco um dos apontamentos nas perguntas uma certa desconfiança muito presente sobre o negro né então esse essa perspectiva que constitui o discurso racista historicamente a desconfiança cerca no caso da capacidade intelectual da população negra ela está presente o tempo todo né e aí ela recorta seja na dimensão interrelacional né seja na dimensão da relação do pesquisador no grupo de pesquisa do pesquisador da pesquisadora ou da pesquisa em si da temática dentro das linhas de pesquisa enfim e também está muito colocada essa ideia dentro desse patamar da desconfiança uma perspectiva que está presente aí nesse discurso do 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 MEC sobre a ideia de que ao ingressarem os estudantes negros através do programa de cotas nós vamos viver um retrocesso né então eu gosto muito dos dados que elucidam e há inúmeras pesquisas apontando justamente que é o contrário a fala do professor Juarez também vai nesse campo nós precisamos falar de outras epistemologias inclusive porque elas enriquecem o fazer científico o pensamento e a compreensão da nossa sociedade a primeira pergunta diz das características né do racismo institucional acho que na minha fala inclusive apontei algumas mas elas estão muito colocadas dentro dessa dessa lógica da temática racial ela ser colocada como de segunda ordem né e aí a gente está falando de uma estrutura que que define né uma supremacia de saberes de epistemologias que não africana e das relações étnico-raciais então na verdade eu eu gosto muito de pensar de trazer uma problemática que e aí vou trazer as feministas negras comigo para as estudiosas do feminismo negro para pensar né em 2013 a ONU ela apoiou um projeto coordenado por coletivos estudiosas de coletivos feministas no Brasil e elas produziram dentre elas né o Instituto Patrícia Galvão o Guilherme 10 Instituto da Mulher Negra e a Rede de Desenvolvimento Humano entre outros produziram um guia de enfrentamento do racismo institucional ele está disponível né ele está online e no quadro de indicadores da execução dessa política eu recortei desse quadro um eixo norteador que eu coloco aqui deixo aqui as questões que ele que ele nos nos coloca enquanto instituição e que traduzem aí uma forma de combater o racismo institucional esse eixo ele é o primeiro chamado visibilização do compromisso institucional em romper com o racismo institucional e as perguntas são as seguintes e aí acho que elas ajudam a gente a pensar os caminhos e a localizar o racismo a primeira questão a organização no caso da universidade já identificou as formas atuais do racismo institucional o enfrentamento ao racismo é uma das metas de suas políticas e programas prioritários como existem normas internas de enfrentamento ao racismo institucional porque aqui nós estamos falando da dimensão universitária da dimensão do estudante universitário e da sua relação com conhecimento mas aí se nós estamos falando da estrutura nós estamos falando de todas as esferas que constituem a universidade a organização tem formas de comunicação internas e externas do compromisso em eliminar o racismo institucional então nós estamos aqui apontando o cenário muito bem fundamentado inclusive pelo professor Juarez e essas questões são aí colocadas para a gente pensar como superar essa realidade como modificar esse cenário eu passo agora a palavra para o Juarez Obrigado Marcos Obrigado Bem pontualmente qual a característica central do racismo estrutural na minha opinião aquilo que eu acho que o movimento negro tem discutido os ativistas negros intelectuais negros tem discutido é a questão do extermínio não tem característica mais evidente que o racismo não tem eu tendo a crer que é tão sério essa questão do extermínio da violência contra a população negra que deveria ser o foco o objetivo central das ações teóricas conceituais e políticas do movimento negro na minha opinião eu tenho defendido isso há muitos anos a situação é muito séria é extremamente séria você tem uma situação de morte sistemática que é assustadora e com forte marcador étnico racial então como é que eles se expressam acho que são a partir desses números que nós temos discutido nesses últimos 20, 30 anos eu lembro que quando a gente começou uma campanha chamada Não Matem Nossas Crianças no início dos anos 90 a ideia central é que a gente estava denunciando o desaparecimento de 20, 30, 40, 35 garotos nos principais centros o ano passado você foi pegar os dados a partir do Atlas foram 45 mil mortos isso é muito sério extremamente sério extremamente sério o que diz o documento manifesto soltado recentemente o centro da questão enquanto houver racismo e ele se expressar dessa forma não tem democracia não tem democracia é a questão central na nossa opinião em relação às questões das políticas públicas de ações afirmativas na pós-graduação eu gosto sempre de lembrar nos debates que elas foram lembradas quando o ministro suspendeu a portaria elas já estavam em vigência e durante a vigência dela voltou a estar em vigência novamente poucos programas avançaram no sentido de você ter ações afirmativas na pós-graduação esse dado eu acho que é um dado importante de um certo acomodamento que houve na universidade em relação a esses programas é necessário também lembrar dois aspectos importantes as universidades têm autonomia autonomia pedagógica didática científica cultural e de gestão as universidades que estiverem dispostas de fato a estender a política de ação afirmativa para as pós-graduação elas não têm limitações legais para isso se tem ou não importaria do MEC elas podem fazer isso devem fazer isso na minha opinião precisam fazer isso acho que é fundamental então é importante considerar que tem a autonomia nas universidades e existem condições internas nas universidades que permite elas fazerem isso ter os seus conselhos os seus órgãos colegiados centrais que podem levar esse tipo de ação como outras políticas importantes foram definidas a revelia do arcabouço legal dentro das instituições universitárias e elas bancaram isso nos seus conselhos diversitários nos seus conselhos de ensino e pesquisa na graduação de extensão e assim sucessivamente então é possível fazer isso a questão do silenciamento ela se dá acho que na minha opinião de duas formas ela se dá a partir da superexposição de ideias que justifiquem as violências e a segregação da população negra e a ausência das narrativas negras ou então de uma forma muito mais cruel de uma narrativa controlada controlada por exemplo minha filha terminou agora de escrever um artigo para uma revista em que ela fez uma pesquisa muito interessante que você tem uma superexposição dos corpos negros nas áreas de esporte e entretenimento e uma invisibilidade nas áreas de economia de política nos jornais nos principais jornais brasileiros então a negação silenciamento ele se dá pela superexposição de aspectos que fortalecem uma visão discriminatória sobre a população negra ou então pela negação absoluta ou você distorce a negação ou você nega essa negação o grande problema é que esse financiamento chegou a uma situação tão brutal em função da segregação que nós temos no Brasil que ele passou a criar mecanismos de alienação da classe média em relação à realidade social a classe média não consegue compreender a realidade social fica falando para si o tempo todo falando para si não consegue não conhece a realidade social então fica espantada quando você tem uma festa na periferia que leva lá 10, 15, 20 mil garotos não conhece essa realidade então o silenciamento ele se dá de várias formas diferentes e afeta todas as pessoas que são implicadas pelo silenciamento entre a população branca como romper com os privilégios eu ainda acredito que as políticas públicas são os mecanismos mais interessantes e importantes para você romper com os privilégios foi assim durante todo o século XX todas as ações políticas de superação das desigualdades foram adotadas por políticas públicas de Estado o Estado de Bem-Estar Social fez isso os Estados que assumiram as políticas de direitos civis os Estados que assumiram políticas públicas de enfrentamento das desigualdades conseguiram pensar políticas que enfrentaram privilégios enfrentaram abertamente os privilégios no Brasil é um dado muito estranho muito complicador você tem uma política que política de ação afirmativa feita pelo Estado política pública de Estado que beneficiou o universo de pessoas incluídas o resultado que nós temos isso me assustou toda hora eu falo isso me assustou profundamente quando o ministro general da saúde disse que o sistema não tinha encontrado 38 milhões de pessoas que não tem nenhum tipo de ação do Estado 38 milhões de pessoas nós estamos falando quase de um quinto da população brasileira nós estamos falando quase quatro vezes a população de Portugal e isso é um resquício da escravização é um resquício de um processo de segregação que se estendeu até hoje 38 milhões de pessoas consideradas economicamente por um grupo social de extrema direita descartáveis como é que você faz isso rompendo com isso pensando políticas públicas que rompem com esse processo democratiza o acesso à renda democratiza o acesso à formação e à cultura democratiza o acesso à área que tem equipamentos sociais que permitam o exercício da cidadania e democratiza o acesso do capital político que nós estamos vendo aí os mandatos coletivos fazendo um esforço extraordinário de ir rompendo com essa lógica dentro do campo da política como fazer isso eu estou muito entusiasmado sou muito entusiasmado com movimentos sociais que trazem novidades coisas novas estou muito entusiasmado com uma iniciativa que começou em novembro do ano passado chamada Coalizão Negra por Direitos que tinha negros no Brasil e de outros países pelo mundo afora fazendo uma discussão de como é que devem fazer esse enfrentamento eu acho que a forma de lidar com isso é fazer um grande uma grande coalizão dos grupos negros que estão fazendo enfrentamento ao racismo e fazer uma coisa que é uma receita discutida teoricamente filosoficamente pela pensadora Sueli Carneiro que eu gosto dessa tese Sueli diz é necessário que você tenha uma ampla massa de uma classe média branca antirracista num debate recente com a Rosene Borges nós chegamos até a brincar a seguinte ideia no Brasil não basta você não ser racista você tem que ser antirracista de você militar contra o racismo militar militar em casa militar nos espaços onde os negros não estão militar não é usar um turbante não é vir no 13 de maio no 20 de novembro não é criticar o 13 de maio vir no 20 de novembro é militar contra o racismo então acho que isso cria condições de você ter uma base social de ação política contra o racismo feito pela população negra e incorporando parte da população branca contra antirracista a partir de uma perspectiva interseccional para você criar uma maioria social de superação da situação de barbárie que nós vivemos no Brasil como rompe com isso a partir das ações políticas e por último eu acho que a manifestação daquele profissional de campo naquele momento foi fundamental assim a fala dele todos os aspectos são fundamentais sobre a referência ao corpo sobre a referência à animalização há uma pensadora portuguesa que pesquisou na Alemanha que agrada quilombo ela tem um texto muito legal que ela vai falar sobre a questão das relações que as pessoas têm com o negro a primeira forma que ele tem de violentar e violar direitos dos negros é associando o animal ao corpo como se ele fosse expressão do corpo e não expressão da reflexão teórica conceitual aquilo foi a expressão básica fundamental entretanto essa tornou-se pública mas essas expressões acontecem cotidianamente nas universidades sem que se tenha um mecanismo efetivo ou de superação ou de punição ou de enquadramento dentro de um ambiente mais saudável da universidade aquilo expressa a realidade que hoje na minha opinião pesquisadores e pesquisadores negros ainda enfrentam na universidade faz parte daqueles desafios que a gente apontou no campo da gestão nós precisamos de fato que a universidade acadêmica se proponha a discutir séria e amplamente a questão do racismo nas suas práticas no seu cotidiano Obrigada Márcia Juarez nós temos mais esse último bloco dado o nosso tempo a gente poderia ficar aqui a noite toda mas temos que simplificar existem mais algumas questões do Lauro Cornélio qual o papel dos professores da educação básica no processo de formação dessa nova juventude negra militante que chega à universidade do Teófilo e na verdade ele faz três colocações e mais uma última pergunta ele coloca em três partes o combate ao racismo institucional é cheio de armadilhas sendo três delas muito comuns confundir a intenção de ser antirracista com ser efetivamente antirracista considerar que discutir sobre racismo esgota as ações de combate ao racismo e apontar o racismo institucional de outras instituições mas não ver o racismo no próprio quintal isto posto pergunto como a Unicamp pode combater seu próprio racismo institucional olhar criticamente para experiências passadas pode ser um bom caminho para aprender com os próprios erros bom fechamos o bloco então e aí em relação eu vou deixar os convidados fazerem a exposição mas em relação ao Unicamp eu gostaria de responder tá ok passamos para a Márcia bom eu gostei muito da colocação acerca da educação básica acho que acredito que hoje é fundamental falarmos sobre a educação básica e a universidade tem um papel central e por quê né porque nós que optamos por fazer essa essa mediação entre pesquisa e atuação na educação básica nós estamos parte de um cenário de não implementação da lei 10.639 não implementação de uma educação antirracista a professora Petronilha né é redatora do relatora das diretrizes curriculares nacionais da educação das relações étnico-raciais ela escreveu em 2000 e 2017 um artigo em que ela sintetiza a realidade da implementação da legislação e mais que isso né quando a gente fala da lei 10.639 de tudo que ela contempla e do artigo 26A da LDB e das diretrizes nós estamos trazendo na luta antirracista nesse mote né que nós temos hoje todo esse histórico um histórico de militância do movimento negro de denúncia e de proposição ao Estado uma militância da qual nós somos herdeiros e que nos chega na educação básica e na educação básica a gente se depara com essa ausência que ela vai contra totalmente essa perspectiva de uma juventude negra como citada militante atuante né então quando eu aponto aqui a dimensão da formação que cabe a a universidade seja na produção da pesquisa seja na docência seja na existência de disciplinas né e específicas e que atravessem os cursos e que abordem a temática étnico-racial eu acho que nós já já superamos né a proposição eu acho que agora é o momento da de todos nós todos nós todas as instituições se comprometerem com essa implementação porque o exercício da docência na educação básica pautado na na temática das africanidades das relações étnico-raciais ela é formativa dessa juventude na verdade ela inicia lá na creche né lá na primeira etapa da educação é com suas características muito focada na valorização da representação da representatividade da identidade da população negra e ela encaminha então até a juventude né como eu disse apontei na minha fala na disciplina de africanidades brasileiras oferecida é enquanto AM na Unicamp é todos os estudantes todas as estudantes de diferentes cursos com diferentes trajetórias estudantis relataram que foi na disciplina nesse momento que elas tiveram um contato e um estudo com a temática racial e toda a construção de militância de identidade que essa juventude negra possui ela não é é ela não é fruto do trabalho na educação básica infelizmente ela é fruto das relações ela é fruto da articulação dessa juventude da inserção dessa juventude no movimento negro e então eu na verdade tenho aqui na verdade apontar a necessidade que nós temos de um olhar para a educação básica para a formação desses professores dessas professoras e que compete ao ensino superior fazer e Teófilo traz aí algumas questões né e eu eu lembro aqui do na minha trajetória na Unicamp do núcleo de estudos negros né que eu participei em um determinado período é em que nós tínhamos um caráter bem é de movimento mesmo negro estudantil é voltado para se reunir em torno dos dos nossos estudos das nossas pesquisas né aí eu vou fazer aqui a referência querida Cassandra que estudou no instituto no IEL e e ali foi um espaço muito importante para a gente discutir as questões do racismo institucional então vejamos que 2001 isso né 2002 ali nós temos esse histórico nós temos muito acúmulo então sim a universidade tem muito a aprender não só com os estudantes mas também com os funcionários né com alguns docentes nós temos uma história né e buscar compreender essa história para olhar o presente e pensar o futuro da universidade é muito importante eu deixo aqui essas contribuições Bem pelo nome né Lauro Corneli que fez a pergunta deve ter seu conhecido militante ativista intelectual do movimento negro o Lauro nós participamos juntos na coordenação executiva das organizações do movimento negro nos anos 80 início dos anos 90 um cara queridíssimo né bom Lauro o que me parece assim fundamental ontem saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo que ela reproduz aquilo que as pesquisas que nós estamos fazendo ela tem demonstrado existe um processo de violência brutal contra o aluno negro a aluna negra do sistema escolar brasileiro que é assustador por exemplo uma pergunta simples que foi feita para professores é se eles davam notas baixas para os alunos porque eles eram negros e eles afirmaram que sim assustadores isso faz parte desse sistema que a gente chama de fundante estruturante replicante então você tem uma história de violência que vai se reproduzindo vai se reproduzindo lembro do trabalho belíssimo da Helena Cavalheiro o silêncio do lar é o silêncio escolar um trabalho que ela fez na pós-graduação da educação da USP em que ela desenvolveu uma metódica extraordinária ela olhava na sala de aula como é que os professores faziam a distribuição econômica dos afetos e como é que as crianças brancas eram tratadas de uma forma muito mais afetuosa do que as crianças negras você tem um histórico de violência que vai implicando num sistema que humilha que degrada que segrega então é fundamental é fundamental ter uma ação importante decisiva na educação inicial fundamental decisiva nós fomos com um projeto aqui em Bauru com uma escola uma escola de período integral o Eduardo Velho Filho que tem um projeto muito interessante dos professores das áreas de ciências humanas nossa ideia é que a gente possa desenvolver práticas e procedimentos que possam consolidar uma nova perspectiva educacional num foco de uma coisa que eu acho que é importante que eu acho que as universidades públicas poderiam assumir como parte do seu legado junto às sociedades elas poderiam desenvolver uma ação de formação permanente de professores da educação básica não tenho dúvida em relação a isso eu vi um projeto de algumas instituições e o resultado é importante mas um projeto de longo prazo 10, 20, 30 anos de formação permanente de professores em relações étnico-raciais e acho que é uma relação tão importante porque tem implicações importantes no processo educacional a pesquisa pelo mundo afora mostrando isso que não basta apenas você oferecer as mesmas condições no equipamento escolar você precisa criar condições sociais para que as pessoas possam desenvolver suas potencialidades humanas do ponto de vista da educação por exemplo o Jessé Souza tem um trabalho interessante que fala sobre formação da realidade no Brasil mas ele vai mostrar uma coisa importante até conceitos que são supostamente subjetivos são construções por exemplo a capacidade de concentração é uma construção social um aluno que chega em casa e tem o seu próprio quarto para poder se concentrar nos estudos vai desenvolver um procedimento de concentração diferente de um aluno que chega em casa com 3, 4 irmãos no mesmo quarto essas condições são fundamentais então você precisa de fato ter uma formação permanente e ter políticas concretas públicas que permitam as pessoas em condições de equânimes terem condições de participar da escola não é o objetivo desse debate mas eu poderia falar aqui como é que foi a minha passagem pela escola foi um sistema permanente de violências como foi de várias outras pessoas que estudaram naquela época que eu estudei rapidamente a Débora vai responder não quero falar sobre isso mas eu concordo com essas armadilhas nessa questão de ser antirracista mas eu gosto da frase do velho Marx o critério supremo da verdade é a prática sou antirracista mas não tenho prática por isso que eu acho que precisa ter uma militância antirracista ações políticas antirracistas acho que é importante o debate é importante fundamental decisivo para que a gente saia de uma percepção percebida para uma percepção real mas ele por si só não esgota a violência racial acho que essa é uma ideia interessante acho que você compartilha com isso expor seu ponto de vista e acho também interessante essa ideia de você olhar a casa do vizinho mas não olhar a sua própria casa me chamou a atenção nessa cobertura sobre a morte de George Floyd que os jornais de jornais brasileiros falaram do racismo estrutural racismo estrutural como se fosse nos Estados Unidos então lá é estrutural não mas aqui no Brasil tem laranjas podres que promovem a violência então lá é estrutural mas aqui ele não é essa é uma prática muito comum é por isso que eu acho que é necessário que as universidades desenvolvam projetos mais consistentes para fazer essa discussão esse debate houve uma iniciativa que lamentavelmente no início do atual governo foi desmontada que era a tentativa de criar o pacto nacional em defesa dos direitos humanos na universidade tinha uma pauta bastante ampla ele articulava várias ações políticas de direitos consagrados na legislação brasileira sobre a questão étnica racial sobre a questão de gêneros sobre várias outras questões importantes fez um esforço grande foi quando a gente se aproximou bastante da Unicamp que nós em determinado momento nesse Unicamp fizeram assinar esse pacto juntos outras universidades também em São Paulo assinaram esse pacto mas na hora em que o pacto ia ser efetivado foi eleito esse governo a primeira coisa que ele fez foi acabar com a secadia onde estava sendo articulado esse debate essa discussão acho que é necessário o fundamental o decisivo que as universidades escutam isso de forma organizada e estrutural nós temos um projeto na Unesco que eu coordeno chamado Educando para a Diversidade ele trabalha com três focos centrais identificação das violações de direitos elaboração de conteúdos para fazer o enfrentamento da violência racial de gênero e de outras violações de direitos na universidade e pensar propostas e políticas de protocolos que assegurem direitos eu acho que é uma pequena contribuição que a gente dá na nossa universidade mas acho que deve se estender para as outras universidades temos que ter políticas institucionais que façam de forma sistemática o enfrentamento dessas violências é isso Obrigada Márcia Obrigada Juarez Bom, eu fiquei de falar em relação à colocação que o Teófilo faz que a gente conhece o Teófilo eu acho que gostei da expressão que o Juarez coloca do ativismo eu acho que além de ativista também o Teófilo é militante eu acho que é um dos nomes representativos de contribuir para chegarmos até onde nós estamos então acho que uma das pessoas que tem uma atuação fundante e essencial na Unicamp em relação à adoção das cotas étnico-raciais eu acho que todo o movimento que vai acontecer da greve de 2016 e consequentemente de toda a mobilização das audiências públicas e de todo o engajamento mesmo da comunidade da Unicamp até chegarmos ao Consul o Conselho Universitário e da Universidade em 2017 com a aprovação das cotas étnico-raciais Bom, eu acho que em relação a apontar o racismo institucional em outras instituições eu acho que o movimento desse ciclo de webinários é exatamente isso é a gente dialogar sobre então temos colegas e estarão presentes colegas aqui da Unicamp docentes da Unicamp assim como eu estou com outros colegas também para fazerem seus apontamentos e suas falas não só da perspectiva do racismo institucional mas da sua área de atuação acho que em nenhum momento a discussão envolvendo esse histórico das experiências anteriores ela foi deixada de lado acho que a existência da caderno da Comissão Assessora de Diversidade de Acidente Racial ela exatamente se constitui a partir da valorização das experiências passadas da inserção não só de estudantes mas de servidores e de docência então acho que nesse momento nesse um ano da cadeira eu acho que nós conseguimos na medida do possível considerando todo esse cenário e todo essa essa questão a existência do racismo institucional como bem foi colocado pelo professor Juarez e professora Márcia com algumas iniciativas que visam não somente combater o racismo mas também propiciar essa mudança da cultura institucional que como foi dito aqui leva um bom tempo então acho que dentro das principais ações é sempre a gente se referir a todo o movimento não só de 2016 da greve mas também da década de 1980 também da década de 1970 também dos anos 90 e do início dos 2000 então acho que toda a proposição aqui feita ela encontra exatamente esse arcabouço da produção de conhecimento dos debates e de toda toda a contribuição de quem passou por essa Unicamp eu acho que é importante a gente assinalar que é um movimento que vem dos sindicatos então a STU o Antiga Sul que tem um engajamento e movimento nessa história recuperando iniciativas que estão lá hoje arquivadas no Centro de Memória o movimento estudantil com o Núcleo de Consciência Negra que hoje se desdobra em mais de 10 coletivos que tivemos uma reunião na última sexta-feira no qual tiveram presentes por volta de 78 pessoas estudantes de graduação o papel que a APG a Associação de Pós-Graduandos está tendo e todo o cuidado no debate e na coleta de informações e materiais no sentido de comentar mesmo uma estruturação para a adoção das cotas étnico-raciais nos programas de pós-graduação da Unicamp então já temos 12 programas com cotas étnico-raciais na Unicamp ao mesmo tempo a gente referendar e garantir esse direito a partir da implementação da Comissão de Averiguação que foi implementada neste ano foi criada em dezembro do ano passado e teve sua atuação nesse primeiro ano aí de 2020 no segundo ano da adoção das cotas étnico-raciais ao mesmo tempo a organização coletiva dos docentes que eu acho que é importante frisar que hoje a Unicamp entre os seus 1.800 docentes nós temos apenas 75 docentes negros considerando 21 se autodeclarado pretos e 54 declarados pardos o que hoje expressa por volta de 4,1% dos docentes negros da Unicamp e da instituição e que deste grupo hoje nós estamos em 12 docentes constituindo um coletivo negro exatamente para discutir não só a questão política mas também de produção de conhecimento então estamos agora à frente de um projeto de pesquisa coletivo que visa analisar essa avaliação fazer uma avaliação das políticas de ações afirmativas na Unicamp exatamente nesses últimos 15 anos então desde que o PAAS o programa de ações afirmativas foi instituído e por outro lado também várias ações pontuais no sentido de garantir um levantamento desse histórico dessa trajetória negra na Unicamp com a atuação em especial dos bolsistas de auxílio social que tem feito um trabalho extremamente rico e importante que ainda não não se pendou com o levantamento dessa história das pesquisas das produções e do entendimento também da presença negra e dessa construção dessa epistemologia negra na Unicamp que seja alguns trabalhos de conclusão de curso dissertações e teses então eu acho que em nenhum momento se coloca aqui que não está sendo feita a discussão do racismo institucional que não se quer olhar no próprio quintal o fato de estarmos aqui nesse webinário nesse ciclo de webinários trazendo exatamente essa discussão e publicizando essa discussão não só para a comunidade da Unicamp mas também para a comunidade externa ela também eu acho que é uma dessas ações e eu acho que o propósito e é esse um dos propósitos da cadera é que não possamos esgotar apenas num debate acadêmico né e eu acho que a Márcia bem frisou nós acabamos de criar uma disciplina AM né africanidades brasileiras exatamente para que pudéssemos abrir esse espaço né de discussão de luta de combate ao racismo e de formação também é para os estudantes da graduação então eu acho que é um conjunto de ações que não desconsidera e não desconsiderou em nenhum momento esse histórico e que não desconsidera o papel de nenhum dos segmentos da universidade como protagonistas pelo contrário a cadera ela existe e quem faz parte dela da cadera sabe muito bem do que eu estou falando é com esse voluntariado e com esse ativismo realmente e essa militância para fazer e para buscar uma de fato uma efetividade de políticas né de ações afirmativas de combate ao racismo e por outro lado também contribuir para que essa cultura do racismo institucional dentro da universidade né essa cultura ela possa ser de fato combatida então ela não se esgota em uma ação mas em si um conjunto de ações que vem sendo constituída e construída na história da universidade ela não começa em 2016 ela começa na história quando se finca a pedra né inaugural dessa universidade no qual temos e tivemos estudantes servidores docentes enfim e colaboradores construindo com essa construindo essa história então portanto eu acho que a gente não quer deixar de falar sobre um problema do nosso quintal nós estamos falando e eu acho que publicizando isso como um desafio que não é só da Unicamp eu acho que é de todas as universidades do Brasil e do mundo como já foi ressaltado aqui e também né eu acho que destacando lá na educação básica né então toda a denúncia todas as práticas racistas todas as práticas de racismo institucional e ao mesmo tempo a condução né do debate da temática étnico-racial ela é é algo né que representa de fato uma dívida social uma dívida histórica uma dívida étnico-racial de desigualdade né estabelecida aqui a desigualdade de racismo estabelecida na sociedade brasileira então acho que nós temos muitas coisas né para serem discutidas debatidas e apresentadas e o ciclo de ordinários eu acho que cumpre com esse papel como uma dessas ações né e acho que quando nós debatemos discutimos sobre a temática negra sobre as questões étnico-raciais não podemos nos esquecer né da nossa herança não podemos esquecer dos nossos ancestrais e não podemos nos esquecer da nossa história porque se fizermos isso de fato não estamos caminhando nós estamos ou mantendo esse status quo ou retrocedendo e eu acho que é isso que a gente busca fazer e sensibilizar a todos né da comunidade da Unicamp eu acho que tem uma questão também fundamental importante é pro Cláudio né o professor coloca o Cláudio Werneck o que fazer pra população pra que a gente consiga ele diz aqui né dar um passo né adiante né ele fala aqui né na atual situação nenhuma instituição mesmo tendo autonomia para fazer dará um passo sequer se não for por cobrança da sociedade o que fazer para trazer a população para o movimento eu acho que esse é o desafio que nós temos né então eu acho que eu vou retomar passar para as considerações finais talvez um pouco à luz do que o Cláudio coloca aqui para a gente discutir e vamos finalizar os encaminhamentos finais já de antemão agradecendo a disponibilidade e eu acho que a rica colocação que está sendo feita nesse ordinário Márcia Bom sim eu termino né pegando o gancho aí da da reflexão do Cláudio e lembrando aqui uma uma citação do professor Gary King que estudioso do racismo institucional ele aponta pessoas e organizações que se beneficiem do racismo institucional são repratárias a mudanças voluntárias do status quo ou seja é somente a mobilização interna e externa as instituições as demandas sociais que podem produzir né com mais força é somente o nosso engajamento que pode fazer uma transformação e como disse a professora Débora esse é um espaço né que nós estamos construindo aqui para trazer o debate e para provocar inquietações que se traduzam em mudanças é deixo aqui meus cumprimentos a todos obrigada professor Juarez por compartilhar esse conhecimento tão rico sobre diferentes aspectos do racismo e da trajetória de luta né da população negra através do movimento negro é para nós essa noite agradeço também quem nos assiste e sigamos aí na luta e no combate ao racismo nas suas diferentes expressões Juarez Bom quero agradecer o convite da Unicamp quero agradecer a Débora que tem sido uma parceira extraordinária nesse projeto discussão e debate sobre a questão das comissões de ato e identificação importantíssimo agradecer a presença e a possibilidade de poder ouvir a fala da professora Márcia é um prazer poder ouvi-la e aprender com a sua pesquisa que você tem feito agradecer as pessoas que estão nos acompanhando acho que é importante fazer o debate é fundamental fazer o debate e é estimulante poder fazer isso acho que essa situação que nós estamos vendo paradoxalmente cria a possibilidade de a gente estar distantes mais próximos tem sido bastante fazer debates importantes fundamentais e acho decisivo essa ação da Unicamp vamos ver se a gente consegue reproduzir alguma coisa assim na Unesco acho que também é importante nessa mesma magnitude e dimensão então obrigado Débora pelo convite e sempre me coloco à disposição para a gente continuar a nossa caminhada como dizem as meninas agora no dia 25 de julho tem a marcha das mulheres negras caribenhas como elas dizem sempre nossos passos vêm de longe é isso aí muito obrigado pelo convite obrigada e antes da gente encerrar eu acho que tem alguns dados importantes para a gente deixar para quem está acompanhando a gente refletir um pouco né a respeito dos dados e o porquê vidas negras importam para a universidade eu acho que alguns dados só para a gente elucidar do ano passado do IBGE da condição mesmo de escolarização da população negra nós temos aqui os dados foram apresentados 2018 as taxas de analfabetismo no Brasil por raça e cor então em 2018 nós tínhamos no Brasil por volta de 6,8% da população analfabeta destes 3,9% brancos e 9,1% pretos ou pardos entre os adolescentes com 15 a 17 anos os dados do IBGE apontam que entre a população branca abandonou a escola 6,1% pretos e pardos 8,4% 20% dos mais pobres 11,8% dos brancos que estão com atraso escolar 17,4% enquanto pretos e pardos 26,7% e entre os 20% mais pobres 33,6% se encontram em atraso escolar que estudam na etapa adequada entre a população branca 76,5% pretos ou pardos 64,9% e entre os 20% mais pobres 54,6% entre os jovens que estão matriculados ou estavam matriculados em 2018 no ensino superior nós tínhamos embora os dados a presente que hoje 50% das matrículas dos estudantes é resultante da matrícula da população negra mas quando abrimos esses dados entre a população de 18 e 24 anos nós tínhamos aí nos dados de 2018 que 36,6% 36,1% das matrículas de estudantes brancos de jovens de 18 a 24 anos contra 18,3% e acho que mais um dado importante para a gente deixar como reflexão é que dos 400 mil professores universitários nas nossas universidades com os dados de 2018 16% apenas são pretos participados então acho que é importante a gente ressaltar que na Unicamp esse número ele representa 4,1% então gente são com esses dados e esses números que a gente encerra o abinário deixando essas reflexões e agradecendo muito a Márcia a professora Márcia Anacleto que acho que sem dúvida colabora muito conosco aqui uma parceira nossa estudante da casa e docente com uma atuação importantíssima na educação infantil professor Joarei Xavier parceiraço somos aí parceiros de diálogo de luta de desespero de consultas e de trocas também acho que não só acadêmicas mas também de acolhimento então acho que todos nós que estamos aqui a proposta dos webinários também é essa a gente garantir esse acolhimento institucional de parceiros parceiras docentes pesquisadores pesquisadoras negros e negras que estão aí à frente e que possamos seguir juntos nessa luta não só de combate ao racismo mas também antirracismo então a gente quer agradecer muito acho que começamos muito firmes e acho que apresentando de fato problematizando uma realidade que está aí no nosso cotidiano que enfrentamos todos os dias então muito obrigada a gente agradece a todos que permaneceram na live até agora parabéns para todos nós e para as nossas universidades e espaços de atuação obrigada gente tchau prazer estar com vocês obrigada obrigada pessoal boa noite boa noite obrigada obrigada